E o break era um passatempo que a gente tinha, né? Não tinha celular, não tinha TV, nem desenho, não tinha pra assistir, nem tinha televisão. Então a gente se divertia como podia, né? Semana começando e a gente espera que seja de muito boas energias. É isso mesmo, e de muito amor. Como diz Nilcinho, de muito... Love. Love. E muito bom futebol, que é a cara do Brahma, futebol e cerveja. Então hoje é dia de boa conversa com uma Brahma ao lado. Vamos nessa! E aí, pessoal? Hoje o nosso bate-papo é com o Lucão, o atacante do CRB de Alagoas. O Lucão, pra quem não sabe, viu? Ele gosta de comemorar os gols com passos estilo Breaking Days, que é dança de rua, o que rendeu a ele o apelido de Lucão do Break. Tudo bem, Lucão? Que prazer estar contigo agora, viu? O prazer é meu. Obrigado aí pelo convite. É uma honra. Pois é. Vamos falar um pouco desse momento. Como é que você está se sentindo? Eu falei agora há pouco, você está aí brigando pela artilharia, num momento muito bacana. CRB também. Conta pra gente como é que está, assim, pra você esse momento. É, particularmente, é um momento que a gente trabalha a vida toda pra poder estar vivendo ele, né? A gente busca aí durante a carreira toda estar preparado, estar equilibrado. A gente tem que ter uma constância muito grande no futebol. E quando a gente consegue isso junto com o coletivo, a satisfação é ainda maior, né? A gente soube que tanto o break quanto o hip-hop sempre tiveram presença na tua vida. Como é que é pra ti, né, nesses momentos de glória, marcando gols, podendo representar essa arte, essa dança? Como é que é pra vocês? Então, pra mim é especial, né? Uma coisa que eu venho trazendo da minha infância, né? E o break era um passatempo que a gente tinha, né? Não tinha celular, não tinha TV, nem desenho, não tinha pra assistir, nem tinha televisão. Então, a gente se divertia como podia, né? Agora, revela pra gente, tu dá uma ensaiada antes, assim, em casa, vai treinando, como é que é? Ou sai na hora? É que nem andar de bicicleta, né? Tô em meio enferrujado, né? Mas, a princípio, assim, eu não esboço nada em casa, assim. Eu faço mesmo ali o que vem na hora. Mas agora eu procuro fazer ali só um pouco, ele curto ali, porque o break de rua não é fácil. Eu faço os movimentos ali, mas eu consigo fazê-los melhores, mais bonito e tal, mas requer muito esforço físico, então eu preciso estar preparado pra jogar, então não dá, né? Você também se arrisca em outros ritmos? Estamos falando de Copa do Nordeste também, então, o forró, o piseiro... Mas se for comemorar em outro estilo, tem que treinar, porque daí eu já não manjo, né? Eu quero saber da sua previsão para a Copa do Nordeste. Eu vim com o intuito aí de brigar, primeiramente, pelo título, né? Quando a gente busca, almeja as coisas e vem alguns obstáculos, acho que fica só mais bonita a história. E eu vou lutar, cara, individualmente aí também, por essa artilharia, porque é legal. O CRB é um clube que tem tradição de centroavantes, artilheiros, e eu quero estar participando aí dessa história. Massa, massa, massa demais, Lucão. Muito obrigada por esse bate-papo. Muito obrigado. Break, break você vai ver nos jogos. Fala, galera. Sou o Bernardo Neto, daqui de São Luís do Maranhão. Sou torcedor do Sampaio Corrêa. E gostaria de ver o gol do Jefinho contra o Autos do Piauí. Valeu, Bramio FC. Vai ali de fundo, cruzou na boca do gol de cabeça. Tá na rede. Marlon chegou, foi ali de fundo, cruzou. E o Jefinho, camisa, número 9. Fala, galera. Me chamo Matheus, empregador do Zé Dereza, aqui em Natal, Rio Grande do Norte, e torcedor do ABC. Gostaria de pedir ao Bramio FC pra passar o gol do Michael Douglas contra o 3 e pela 4ª rodada da Copa do Nordeste. Valeu, Maurício. Aí vai se mandando o ABC pelo meio. Chutou pro gol! Gol! Conseguiu acompanhar o Michael Douglas? E em seguida fez o gol. O ADC abre o placar. Você revendo. Por outro ângulo. Por trás do gol do Jefferson. Vem a cá, mãe. Vem a cá, pai. Seu time está nas finais da Copa do Nordeste e o seu ele vira. Tá ou não tá? Claro! Off course! Fortaleza. Fortaleza classificada. Tá boa essa dica, viu? Agora é o seguinte. Se o seu time está nas finais da Copa do Nordeste, ou mesmo se não tiver, se ligue porque vem aí o Bolão Bramio FC, viu? Quais são os pontos fortes e os pontos fracos? Esses pontos fracos estão me quebrando. Quais são os pontos fortes e os pontos fracos do seu time, Dona Alimento? São só pontos fortes. Participe do Bolão Bramio FC segunda e quarta aqui com a gente agora. É isso mesmo. Aproveita, manda seu vídeo, seu comentário, sua sugestão. Manda um pix, bebê. Pix? Claro. Você tá talando, não é? Tchau, gente. Valeu. Beba com moderação.